E é isso aí galera, estamos aqui no Polo Turístico Igreja do Céu, Polo Turístico artesanal Igreja do Céu. A gente vai estar mostrando aí para você que vem em Viçosa, que tem muito lugar bacana aqui para você conhecer, viu? E não pode deixar de passar aqui na Igreja do Céu, tá bom? Então acompanha aí nosso tour pela cidade Viçosa do Ceará. Olha a Daniela aí, ó. É galera, é nóis aí, ó. Se inscreve no canal, viu galera? Então é isso aí, logo quando você chega já tem aqui o Polo aqui para você conhecer o mapa aqui, para você mapear a sua viagem, tá bom? Então é isso aí, ó, a Daniela aí já vem do ponto aí onde a gente vamos. É galera, vamos lá, vamos continuar o nosso tour. Pois é galera, subindo aqui essas escadas, o solzão aqui tá hoje imatável, mas é muito bem, né? E aí chega aqui, né? Onde tem o artesanato e muita coisa bacana aqui que a gente vai estar mostrando para vocês, tá bom? Então você não pode deixar de vir visitar, viu? Você que vem na Igreja do Céu, passa aqui, ó, no Artes do Céu, viu? Então acompanha nóis. Isso aí, ó. Ele vai estar mostrando aqui um pouco aqui do trabalho dele, né? Do dia a dia dele aqui, o que que ele tem para vocês. Diga lá, meu amigo. Olá, boa tarde, meu nome é Elvis. Aqui, Artes do Céu, tem tudo de bom e do melhor aqui em Divisópolis do Ceará. Tem artes em barro, artes em madeira, artes em MDF. Temos o doce, doce da dona Silene, famosa dona Silene. Olha aí, galera. Doce de vários tipos, de maracujá, de leite, de ameixa. Temos a Serrana, que a Serrana é top aqui em Divisópolis do Ceará. E é referência, né? Uma das melhores cachaças, uma das melhores cachaças do Brasil. Temos a cachaça Nabilunga, a Malandrinha, o Tornel da Barra, outra cachaça maravilhosa. E convidamos todos a vir aqui na loja de Arce no Céu. Qualquer coisa, nós estamos lá no Instagram também, Arce no Céu. Nós temos abraços abertos aqui para receber vocês. E é isso aí, galera. Ricardo, você aí, meu parceiro, que vai vir aqui, ó. Passa aqui, viu? Você que curte aí aquele artesanato, aquela cachaçinha serrana bacana. Sei que você gostou aí da última vez que você vê. E passa aqui, viu? Passa aqui. Arce no Céu, passa aqui. Arce no Céu. Vou estar mostrando aí só para deixar com a água na boca. E todos vocês aí que vêm à Viçosa, passa aqui, viu? Na Arce do Céu aqui. Fala com esse meu amigo aqui. Que ele vai estar ali mostrando o melhor produto que tem aqui na região, tá bom? Então acompanha aí, galera. Temos o Tornel da Barra, uma das cachaças muito boa. Amazenada em tornel de Aroeira. Temos a cachaça Mabilunga. Essa cachaça é muito bem apreciada aqui de Sol do Cerá e no Brasil inteiro. Cachaça Mabilunga. Temos a cachaça Malandrinha. Também muito apreciada. Cachaça Malandrinha. Temos o doce. Doce da Dona Selene. Aí, galera. Isso aqui dá uma costa de doce. Muito bom. Doce de leite com maracujá. Temos doce de... Tem um tradicional, granulado. Vamos lá, mostrar o granulado. Isso. Temos o licor. Aí, galera. Você que gosta de licor, viu? Licor de laranja. Temos o licor também lá da Dona Selene. Licor de açaí, de café, de canela. Canela de cunhã, de pimenta, de menta, de abuticaba, genipapo. Tudo do melhor. Temos uma arte madeira. Olha aí, vai quem gosta de arte. Arte madeira. Isso aqui é produzido pelo... É feito pelo seu Jacinto. Grande artista. Aí, ó. Você que vem aí e gosta daquela arte de madeira, ó. Já sabe o ponto certo pra encontrar, viu, galera? Temos também quem quiser degustar da nossa cachaça. Temos um torneuzinho que espera nossos clientes, nossos turistas. Licores. Quem quiser degustar um licor aqui, pode vir. Isso que não tem. Aí, ó. Temos também a penta. Penta da Dona Miriam. Uma penta feita num forno a lenha. Isso é apenas... Pode ir com a baçu e alguns caipira, tá bom? Você aí, ó. Que gosta daquela penta com sabor diferenciado. Já sabe onde encontrar, viu? Qual é o local, galera? Repita aí pra galera. Arte no céu, né? É isso aí. Tá vendo, né, galera? O Elvis não morreu. Tá aqui na Igreja do Céu, viu? Não se preocupa aí que a gente tá aqui ao vivo e a gente faz mesmo. Então é isso aí. Procura o Elvis aqui, ó. Pra você degustar aquele licorzinho bacana. Encontrar aquele artesanato e tudo que você precisa aí. Você turista que vem em Viçosa do Ceará. E vamos continuar nosso tour, viu, galera? Aquele abraço aí. E aí, meu amigo. Tamo junto. Galera, olha essa vista que bacana, viu? Complementar aí nossas belezas, amor. Eita, menina, ó. Viu? Lugar bom pra você passar aí com seu love, ó. Puxa, galera. Eita, vida boa. E é isso aí, galera. Passe aqui na Igreja do Céu, viu? Viçosa do Ceará. Acompanha aí mais um pouco aí da nossa viagem. É isso aí, galera. Continuando aqui nosso tour pela cidade. A gente tá aqui, mais uma vez, como eu falei, na Igreja do Céu. E vamos tá mostrando aqui, ó. Ali, galera, era onde tinha o Cristo Redentor. Tá vendo? Que veio a cair aí, né? Teve essa lamentável perda aí. Mas já tá em obra, viu? Tá interditado ali, ó. Como vocês podem ver. Tá entendendo, ó? Lá, ali, havia o Cristo Redentor, né? Que abraçava toda a cidade de Viçosa e veio cair. E a gente vai tá continuando nosso tour, mostrando aqui que ainda tem muitas belezas aqui, né? Já tá sendo reformado aí, né? O local do Cristo Redentor, né? Já vai tá sendo feito aí. Como vocês viram, eu deixei... Eu tenho um vídeo aqui que fala e retrata o dia e a hora que caiu, né? Esse monumento histórico aqui de Viçosa do Ceará. Mas, como eu disse, já está aí sendo reconstruído, né? Logo, logo, se Deus quiser, ele vai tá aí abraçando toda a cidade de Viçosa do Ceará e protegendo novamente. E vamos tá mostrando a vista maravilhosa que tem, né? Ali, que vocês vão se surpreender. Então, você que vem em Viçosa do Ceará, mais uma vez, passe aqui na Igreja do Céu, tá bom? A gente vai tá mostrando a escadaria com mais de 360 degraus. Você pode subir pelo outro lado da cidade também. Então, aqui tem duas entradas. Aqui nós mostramos. E aqui vamos mostrar aqui pra você que são degraus. Tá certo? Então, se liga no vídeo aí e continua acompanhando, viu, galera? E aí Galera, veja quando a pessoa te deixa sozinha gravando um vídeo e vai mexer no celular. Olha só. Amor, amor. Então, é isso aí, galera. Tá vendo aí? Ela me deixa sozinha no vídeo. Quando eu olho, tá ali, sentadinha, descansando, né? E, mais uma vez, mexendo no celular. Como é que pode, rapaz? Como é que você consegue, hein, amor? Esse viço, doidinho. É, batendo foto. Então, pronto. Tá vendo? Tirando foto sem mim ainda por cima. Pois é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bacana aí pra você. Passa lá no canal. Se inscreve, viu? Ismael Souza TSB. Compartilha o link aí pros seus amigos. E, galera, ó. Segue lá no Instagram. Ismael Souza TSB, Dani Sampaio, TKD. E é nóis, viu? Em breve, mais vídeo aí bacana pra você. Passa lá e confere o último vídeo. E vamos rumo aí aos mil inscritos. Pra dos mil inscritos e pra dos 10 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês, tá bom? Então, aquele abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho